Olá pessoal, olá família de todo o meu Brasil. Estamos aqui mais uma vez para fazer para vocês uma apresentação de um equipamento de peça que a gente está montando. Mas primeiro eu quero apresentar a minha equipe aqui. Temos aqui nosso amigo Fumaça, pescador da nossa equipe. Temos aqui Batatinha, que também pesca da nossa equipe. Esse aqui Rony Tiaba, pesca também com a gente, é meu filho. Esse aqui Jardiel, pesca com a gente também, é meu sobrinho. E eu galera, Gil. Esse aí é o compadre Gil, né? Que nos convidou aqui hoje para fazer esse vídeo. Então pessoal, primeiro do que tudo, eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram com a gente. Eu também sou um igual a vocês que se inscreveu nesse canal este ano. Eu entrei a trabalhar nesse canal já este ano e graças a Deus, com a ajuda de vocês, o nosso canal já aumentou quase 300% nosso número de inscritos. Então isso é com a ajuda de vocês. E eu irei me esforçar para que vocês se sintam orgulhosos em ser inscritos no nosso canal. pessoal, porque o nosso canal irá levar até vocês a aventura de pesca e viagem. Nosso canal irá levar até vocês comédia. Nosso canal irá levar até vocês conhecimento e curiosidade aqui da nossa região. Também nós iremos levar até vocês solidariedade e irá chegar até vocês também através do nosso canal Oração. Então desses conteúdos que eu falei aqui, pessoal, nós iremos apresentar e postar em nosso canal para que vocês vejam. E um deles é o mais principal, que é solidariedade, que nós vamos fazer. E vamos agradecer aqui, principalmente a vocês que estão se inscrevendo com a gente, estão nos dando essa força para que nosso canal cresça e nós tenhamos condições de fazer solidariedade, que é o nosso principal foco. Ok, pessoal? Então, a partir desse momento eu peço a vocês que se inscrevam, compartilhem esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, compartilhem aí no seu grupo de WhatsApp, compartilhem aí com seus vizinhos. Vamos dar uma força aí a gente, todo mundo junto e unidos para levar esse canal ao nível que ele merece, que é o canal da família brasileira, esse de nós aqui, os senhores do Anzal. Ok, pessoal? Compartilha aí, compartilha com todo mundo, deixe sua like, manda aí esse canal lá para cima, em nome de Jesus. Agora vamos falar do que interessa, né? Vamos falar aqui dessa vara telescópica, que na última pescaria que eu fui em Buqueirão, eu perdi vários peixes, devido o quê? Devido a gente que gosta muito de pescar com varinha de mão, o peixe quando é de um tamanho bom, ele pega e no supaco a linha não aguenta, a linha termina se rompendo. Então, eu tive uma ideia de fazer a vara elástica, né? Eu tenho visto aí já nos vídeos, mas eu acho muito desconfortada o jeito de fazer, que eu vi nos vídeos, né? Tem um jeito que o pessoal amarra aqui o elástico na ponta dela, então quando o peixe pega, ele joga a vara dentro da água e fica segurando no elástico. Eu acho isso muito desconfortável na pescaria, né? E nós temos que ter uma pescaria confortada, na verdade, né? Então, eu procurei outro jeito de fazer essa adaptação e passar para vocês, ok? Nós vamos montar aqui a vara e vamos mostrar a vocês como é a montagem dela. Meu amigo aqui, Jardiel, vem aqui me ajudar nessa montagem. Aproximo aqui meu câmera um pouco. Agora faz isso, cara. Aproximo aqui meu câmera. Com a linha 0,50. Passar aqui por aqui pela ponta da vara. Então, pessoal, essa linha irá sair aqui embaixo. Fácil de montar, qualquer um pode montar, ok? E vai nos proporcionar uma boa pescaria, uma pescaria divertida e confortada, né? Vai tornar a nossa pescaria muito mais saudável e muito mais divertida, né? Desse modo aqui. Eu vou montar aqui para vocês verem como é que vai funcionar. Ela vai sair aqui do outro lado. Vou dar uma ajudadinha aqui no meu amigo. Pronto. Saiu aqui, pessoal. Mostra aqui meu câmera. Então, pessoal, a linha saiu aqui. Vocês ficam olhando. E aqui nós iremos amarrar. Iremos amarrar ela aqui, olha. Vocês estão vendo aqui o gatinhozinho? Nós iremos amarrar ela aqui, ok? E nós iremos dar um nó. Pode ser um nó qualquer, mas fique seguro. Puxa ela aí, por favor, já deu. E aqui nós iremos puxar ela novamente para dentro, ok? Pode puxar. Vai lá. Vai no outro lado agora e coloca. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal. Aqui nós iremos colocar. Aqui tem um estojinho. Aproxima aqui, por favor. Esse estojinho que tem aqui nós iremos acoplar aqui, ok? Iremos acoplar aqui, pessoal. É um estojinho daquele de mola. Ok? Acoplado. E aqui nós rosqueamos a tampa aqui, ó. Bem facinho de montar, ok? Ponta rosqueada. Está lá agora a minha câmera. Pode sentar ali, já deu, por favor? Faísca. Vem aqui, Faísca. Nossa amiga aqui, Faísca. Ô, Faísca. E vai para arrumar um pigentezinho maior do que esse aqui, não? Papai, isso aqui é herança de família. É herança de família? Foi de quem isso aí? Isso aqui foi do meu papai. Do seu papai? Isso. Você nem vende, nem troca. Não é? Isso aqui não. Nem vende, nem troca. Não, não? Isso aqui, até eu morrer, isso aqui vai ficar comigo. Quer me dar para mim ou não, Faísca? Não. Não, não sei na sua cabeça. Ei. Calma. Calma, calma, Faísca. Calma, Faísca. Guarda aqui. Abri aqui agora para vocês verem. Ok? Vocês irão ver agora a elasticidade. Isso aqui vai dar ao nosso anzol. Ok? Ok? Eu vou cortar aqui só para mostrar o trabalho da ligazinha aqui dentro da hora. Certo? Vou cortar aqui e dar um nó para meu amigo Faísca puxar aqui para vocês observarem. Por favor, Faísca. Vamos mostrar aqui ao pessoal a elasticidade que irá ter na hora que você visual o peixe. Seja o tamanho do peixe que for. Ele vai... Cuidado. Vai não soltar. Segura o filho. Ele vai puxar. Ele irá levar a isca, mas a própria borrachinha que tem aqui dentro vai levar ele e trazer de volta. Proporcionando não romper a linha, né? Isso será muito bom em nossa pescaria. Então preste atenção aí. Pode puxar, Faísca. Vai puxando, Faísca. Segura. Deixe soltar não. Pode puxar. Puxa, Faísca. Vá. Pode ir. Pode ir, Faísca. Vá, Faísca. Pode ir, 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 Faísca. Tá vendo aí, pessoal? Muito bacana. Muito topo. Então, se tornará mais a nossa pescaria mais... mais saudável, né? E confortável. Porque daquele outro modo que você amarra o elástico aqui, quando o peixe ferra, aí você vai ter que só jogar a vara dentro da água, né? e segurar no elástico. Então, isso vai ficar uma pescaria, no meu ponto de vista, muito desconfortável. Então, eu tô proporcionando isso aqui pra vocês, para que cada um de nós pescadores aí nesse Brasil, né? Adote essa medida que nós tomemos aqui, para que nossa pescaria se torne mais divertida ainda, né? que a pescaria aqui irá se tornar muito mais divertida. Ok, pessoal? E prática. Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, vocês deixem seu like aí, compartilhem bastante, como eu disse a vocês, isso aqui é o canal da família brasileira. Esse canal aqui é para que ele cresça, para que através dele nós façamos as obras que nós projetamos aqui, nós que somos da nossa equipa aqui, projetamos em fazer ela, ok? Então, compartilhe bastante. Não deixe para se inscrever amanhã, se inscreva hoje mesmo. Você que não é pescador, compartilhe com um colega seu que é pescador, você que não é pescadora também, compartilhe também com uma colega sua que é pescadora e vamos elevar o nível desse canal no lugar que ele merece, tá bom, pessoal? Eu quero agradecer aqui agora também ao nosso parceiro que está conosco aqui nessa aventura que mandou um alô para a gente essa semana, que é Fabinho, o filho do sertão, nos apoiou aqui nessa jornada que nós estamos. Obrigado, Fabinho. Valeu aí. Um abraço e continue com esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. Também nós lembramos de Tucuna Bates, que mandou um alô também para a gente essa semana. Um abraço, Tucuna Bates. Bom trabalho você está fazendo. Davi e Lucas também, nossos primeiros parceiros lá de Paranavaí. Um abraço, Davi. Um abraço, Lucas. Nós deixamos aqui também mais um recado para vocês. Esse final de semana nós iremos a outras aventuras e eu quero que vocês fiquem esperando que nós iremos mandar o vídeo para vocês e vai ser um vídeo muito interessante. vai ser um vídeo sobre uma curiosidade aqui da nossa região. Ok? Então, pessoal, é isso aí. Nós paramos por aqui e o meu desejo e o desejo de todos nós aqui da equipe Os Senhores do Anzol é que vocês tenham muita saúde e que a paz reide poderosamente na família de vocês. e fiquem com Deus e um abraço e vamos compartilhar. Ok, pessoal? Conto com vocês. working please. Vamos... ... Ou... ... ... Obrigado.